Da minha participação vou tentar explicar a importância das infraestruturas críticas e a nossa missão enquanto gestores de infraestruturas críticas na transformação digital e na confiança que é necessário passar não só aos nossos clientes como também à sociedade. A questão das infraestruturas críticas vai para além do serviço que nós providenciamos porque efetivamente temos um papel ativo na ciberdefesa e na defesa das sociedades, portanto na sua segurança, porque obviamente temos a capacidade de gerar e distribuir energia que são essenciais ao funcionamento da sociedade. Em termos de desafios eu diria que o grande desafio vai ser de certa forma controlar o risco, portanto neste caso concreto o risco de cyber e o risco também de proteção de dados dentro da grande transformação que está a ocorrer e a velocidade com que a mesma ocorre. Torna-se difícil lá as equipas que têm esta missão de mitigar os riscos, portanto torna-se muito complicado poderem acompanhar os desenvolvimentos e toda a pressão que até a situação pandémica acelerou e deu mais ênfase de transformar, de adotar novos serviços na criação de novas realidades digitais e é muito difícil por vezes conseguir acompanhar esta velocidade de forma a sermos um enabler do negócio e não um bloco, portanto diria que é um dos desafios. O outro desafio também muito importante será, portanto, a parte de toda a compliance, toda relacionada com a compliance. As regulações vão existir, vão continuar a existir, a União Europeia prepara mais, aliás esta é uma das formas de criar uma confiança que falamos que é o tema do nosso debate, portanto, e esta regulação também vai colocar mais engrenagem, ela é necessária, ela é bem-vinda, ela é bem acolhida, no entanto, muitas vezes poderemos não ter a capacidade de acompanhar os ritmos de evolução que a sociedade vai exigindo e os mercados. Finalmente, na perspectiva da cibersegurança, também para fazer face às ameaças sofisticadas que vamos tendo, a capacidade de automatizar e de integrar mais eventos e de sermos mais inteligentes, mais rápidos, mais próximos do risco real da organização, vai ser também fulcral para as equipas de cibersegurança. Como oportunidades, é como tudo na vida, portanto, a oportunidade aqui grande é que estamos a fazer muita coisa nova, muita coisa que está a surgir, apesar de se ter baseado em tecnologias já existentes e outras realidades que já se conheciam, mas que agora estão em implementação, que é a grande diferença e que estão aceleradamente em implementação e, como tudo na vida, quando se faz novo, tem essa oportunidade de fazer bem. E é isso que nós temos, é a grande oportunidade de começar a fazer as coisas de desenho, privacy e security by default e, portanto, fazer tudo bem pelo início, que é aquilo que se pretende. Porque no final do dia é mais barato, mais eficiente e todos vivemos melhor com o resultado.